Olá, você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber? A gente quer saber? Meu nome é Emerson e o seu nome? O meu é Neuza Eu não sabia Então a gente aqui tá hoje pra responder uma tag chamada Mãe e Filho Como as pessoas sabem que minha mãe está me visitando aqui na Austrália Tem muita gente me bombardeando pedindo pra fazer essa tag Então eu pedi gentilmente pra minha mãe que me ajudasse em respondesse essa tag com 10 perguntas E eu espero que você pegue leve Não, eu vou responder a verdade, sei lá, né? Vamos ver Abafa Então vamos começar? Vamos lá então pra primeira pergunta Como eu era quando criança? Ai meu Deus, já começou bem Já uma pergunta... Ai gente, faz tanto tempo O Emerson, ele era assim uma pessoa bebê Todos os bebês são iguais, né? Mas quando começa assim, um ano, dois anos Que começa a ter aquele desenvolvimento de achar que já é gente, né? Mas não é... O Emerson foi uma criança difícil Não era bravo, ele era... Ai eu não sei usar palavras... Eu vou ajudar, era uma graça Era uma gracinha Ele era assim uma criança brava, meia pirrenta Mas ele era assim uma criança bem, bem difícil Ele era uma criança que... Ele exigia também as coisas Então eu sabia controlar bem Mas quando ele começou a ficar maiorzinho Quatro, cinco anos Aí ele dava aquelas birras, né? Ele disse... Querer se jogar no chão E naquela época a gente podia ainda usar o chinelo Não vou falar que eu não usei Eu usei bastante o chinelo nele, viu? Ele encrencava muito com o irmão Ele era muito ciumento com as coisas dele E o irmão dele já era, sabe? Aquela criança também que ia lá, pegava tudo dele Ele ficava nervoso, ele se irritava Mas, além disso, era uma criança carinhosa, amorosa Quando não estava com esses petit dele Que eu falo que é petit Ele era uma criança boa Era uma criança normal Ou seja, totalmente bipolar, né? Bipolar, é verdade Carinhoso e esquentado Não, não, não É que a gente fala assim Pega aquela fase de também já ir na escola O Emerson me deu muito trabalho também Quando ele começou Porque eu coloquei ele na escolinha Não era prézinho Era... Jardim da infância? Jardim da infância, essas coisas Ele não queria ir de jeito nenhum Olha, eu levava, deixava ele chorando Depois apelei pra perua Mesmo assim, ele... Quando nós estávamos... Eu estava quase desistindo Que até a diretora do parquinho Me chamou E a gente foi conversar Ela chegou pra mim e falou Olha, nós vamos ter que partir Pra uma psicóloga Qualquer coisa Porque o Emerson não aceita De jeito nenhum Gente, mas parece que aquilo Foi uma coisa De repente, esse menino Mudou Gostou de sempre ir Normal Normal Ia numa boa Levantava numa boa E depois disso O Emerson nunca me deu Mais trabalho No sentido Escola Nunca Nunca Não posso falar nada Não era também aquela Como a gente fala Hoje em dia Quando a pessoa Vai muito na escola Essas coisas Estudiosa CDF É, CDF, né? É Não, mas ele não era nada disso Mas era uma criança Que gostava de ir pra escola Fazia tudo direitinho Então, nesse sentido Eu não tive mais trabalho Eu acho que o Emerson Foi uma criança Que toda criança É Dá trabalho Ao mesmo tempo não dá É uma criança Boa E tudo bem Aí passou E tá esse Homem bonito Lindo Espetacular Simpático, né? Um show Uma beleza as pessoas Eu demorei tanto Pra responder Uma pergunta Pelo amor de Deus Faz perguntinha Mas Praticamente um Globeleza da vida Um globeleza branqueno Vamos lá então Pra segunda pergunta E olha Você vai ficar ouvindo Fiu, fiu Essas coisas A Dino hoje Tá atacada Ela não para Mas abafa Pergunta número 2 O que você acha Dos meus vídeos Olha a resposta Olha Eu não sei Quem o Emerson Puxou Porque ele adora Fazer vídeo Ele adora Mexer com negócio De televisão Eu gosto Não vou dizer Que eu assisto Todos Mas eu assisto A maioria Assim Que eu acho Que é interessante Porque eu sou Daquele tipo Eu ligo Se eu gostei Eu vou até o fim Mas se eu ligo E já não Bate Aquela Coisa de Atração De assistir Ou ver Que eu não vou gostar Ou de quem Tá sendo entrevistado Ou sobre a matéria Ou sobre o assunto Eu não assisto Ou seja Ela acabou de dizer Que meus vídeos São uma bosta Não, não Filho Não é isso Eu tenho um gosto Você tem outro Tem coisas que eu não gosto Por que você não gosta Do meu canal Por exemplo Ai filho Eu não sei Nem citar O que eu gosto O que eu não gosto O que você não gostou Que você tinha me falado Ah Uma coisa que ele fez Nesse processo dele Desse acidente Que ele teve Ele gravou Muitos vídeos Já tava sabendo Do caso Que o caso Não era bom Que o caso Era grave E fiquei sabendo Que ele gravou Uns vídeos E uma pessoa Falou pra mim Olha Nilza Se eu fosse você Do jeito que eu te conheço Você É melhor você Não assistir Um outro Eu comecei a assistir Já vi que Eu não ia aguentar Assistir Que eu como mãe E gente Só me falar no assunto Eu já tenho vontade De chorar Mas ele tá ótimo Então ele tá chorar Ótimo Mas na época O vídeo foi pesado Os vídeos foram pesados E a situação Eu não assisti Mas a situação Que eu sabia Que ele estava passando aqui E eu Lá no Brasil Sem poder Tanto que Na semana Que aconteceu O acidente Eu estava com a minha irmã Assim que eu Consegui A primeira coisa Que gente Que eu fui Correr atrás Foi terminar De ver meu passaporte Minha vacina Meu visto Fui atrás de tudo Porque eu entrei Num desespero Que eu Por mim Eu pegaria Iria a coisa da passagem E tudo E viria pra Austrália Pra ficar junto Com ele Mas ele mesmo Falava pra mim Por telefone Mãe Não adianta Mãe Você vai ficar aqui Você não vai poder Fazer nada E Não podia ficar No hospital Comigo Não podia Então eu Por isso que eu também Não vi E por isso também Que eu não assisti Os vídeos dele Agora Vamos falar disso E os vídeos legais Porque senão Vai me detonar As pessoas vão pensar Que os vídeos são um ó Mas tem vídeos legais Ou não Tem Tem vídeos legais Gente Mas eu vou ser franca Pra você E eu não Não tenho mania De ficar assistindo Youtube Essas coisas Mas o pouco Que eu vejo O pouco Que ele me reconhece Eu assisto Mas eu ser franca Pra vocês Não vou assistir Tipo Tipo Dani Delano Gisele Dal Pai Elisa Barradas Assim Que já tá virando Ovidose É Tá ficando Uma mania Porque eu tô gostando De De acompanhar Assiste mais Do que o meu canal Não é isso Essas três Ela assiste mais Do que a mim Não E tô gostando Também daquele Que fala tanto mal Ah Do Carlos Meu Deus do céu Carlos Para de falar Tanto mal Do Brasil Abafa Abafa Porque isso é minha Tag É meu canal Vamos pra próxima pergunta Tá bom gente É isso aí Pergunta número três Ah uma coisa Vou Prometer pra vocês Que vou começar A acompanhar O Emerson Nos vídeos Dele Pergunta número três É Fale uma coisa Engraçada Que eu fiz Quando criança Eu não lembro De nada Assim engraçado Mas tinha uma coisa Que não era engraçado Mas eu achava engraçado Porque o Emerson Era assim Ele tinha Ele era muito Não parece Mas ele era Ele era muito Assim Acanhado Ele era muito Tímido Reservado Mas criança Tudo Se eu fosse Receber Uma visita Em casa Que fosse De uma amiga Ou de um parente Ou de De repente Tocassem a campainha Que estava chegando Alguém Eu tinha uma janela Na sala Que tinha uma cortina De ponta a ponta O Emerson Sumia Eu ia direto Atrás da cortina O Emerson Estava lá Não era Não era engraçado Mas eu achava Era ridículo Mas eu achava Engraçado Porque era uma mania Dele Se a pessoa Ficava na minha casa Uma ou duas horas Era o tempo todo Emerson Vem aqui filho Emerson Vem cumprimentar E ele lá Emburrado Atrás da cortina Que eu me lembro De uma coisa Assim Que marcou muito A infância Do Emerson Foi essa Que ridículo Isso gente Era ridículo Eu não vi Passem esse visual E olha E não foi Não foi assim Pequenininho Não Ele já tinha Um Um Seis Sete anos Ele costumava Fazer isso Viu gente Que ridículo Vamos lá então Para a próxima pergunta E detonando Vamos lá Pergunta então Número 4 Olha isso É difícil Qual Qual é a minha maior qualidade Em primeiro lugar Uma das qualidades Hoje em dia É muito difícil A gente ver É Um filho Com 42 anos Com essa dedicação Com esse Com essa atenção Com esse amor Que eu sinto Que meu filho Tem por mim Então isso É a maior qualidade Que bem Minha mãe É uma linda Eu te amo Eu também te amo Você sabe Que eu te amo Ele não Não tem vergonha De mostrar o amor Que ele sente Pela mãe dele Ele não tem vergonha De falar para a mãe dele Que ama a mãe dele E isso Eu acho que é a maior qualidade Então as outras De ser honesto De ser sincero De ser amigo De estar presente Mesmo estando longe A gente precisar dele Com palavras Com carinho Com tudo Ele está aí Ele por telefone Pelo Skype De qualquer maneira Ele está Se ele pode Dar uma palavra De apoio Uma palavra De amizade Uma palavra De carinho Ele Gente Vocês podem contar Que vocês têm Uma pessoa maravilhosa Eu sou uma perfeição Eu sou assim Maravilhoso Essa é a maior Qualidade dele Ele tem muitas qualidades Não vou falar Que meu filho Não tem defeito Tem 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 Todos os filhos Têm defeito E tudo Acabou Então vamos lá Para a próxima pergunta Pergunta número 5 Diga um hábito estranho Deu Vamos pular vai Eu tenho vontade De Ela bate Eu bato mesmo O Emerson tem uma mania Mostra os lábios É qualquer coisinha Não precisa ser assim Qualquer dificuldade Que ele tenha Não É uma mania dele mesmo Sabe E no inverno É pior Porque ele Ele mexe nos lábios E a pelinha Levanta Então ele Não é que ele fica Puxando a pelinha Ele Acho que é uma distração Ele fica passando o dedo Na pelinha Eu faço um peeling A moda é Um peeling natural Eu vou tirando o pelo Os lábios Então eu estou sempre Falando para ele Para ficar com o lado carnudo Então ele tem essa mania E eu tenho mania De quando eu estou perto dele Ele está fazendo isso Para ter na mão dele Uma delicadeza de pessoa Que tag medonha Porque é muita exposição É muita exposição Ah porque Não é tanto isso Mas tudo bem Vamos lá então Para a próxima pergunta Abafa Não para de reclamar Que eu falo isso De onde eu tirei Peguei a mania dele Eu que peguei a sua Não foi? Não De jeito nenhum Nunca tive mania De falar nada Então abafa Pergunta número 6 Se você tivesse que mudar O meu nome Que nome eu teria? Ai gente Que assunto É uma história Não Vou tentar resumir Impossível Vou tentar resumir O Emerson Não era para ser Emerson O Emerson Era para ser Cleber O nome do meu Outro filho Mas acontece que E quando o Emerson nasceu Eu tive sérios problemas Depois do parto O médico me deu muito medicamento Eu fiquei topada Fiquei 48 horas Sem comunicação Bem dizer assim Com o mundo Fiquei mais dormindo Porque o que eu passei Precisava desses medicamentos Aí quando eu voltei O meu normal Isso Antes dele nascer Eu e o pai dele Olha É Cleber Cleber com C Não com K Tá bom Tá bom Pode deixar E aí Depois das 48 horas Que eu voltei Ao meu normal Meu marido Chega na cama E oi querida Tal Tudo bem Tal Olha o registro Do Emerson Que eu leio Emerson Por que Emerson Gente Eu não tinha condições De levantar Daquela hora Na cama Pra dar uma porrada No meu marido Mas que eu tive vontade Eu tive Então O Cleber Ficou sendo Emerson Esse é o assunto E não trocaria não Alguns anos atrás Ele falou pra mim Sabe mãe Sabe o que meu pai Fez bem De ter colocado Emerson Porque eu não gosto Do nome Cleber Não é bem assim Eu gosto do nome Do meu irmão Meu irmão se chama Cleber Eu acho o nome bonito Mas eu acho que o nome Combina com ele Mas se eu tivesse que escolher Entre Cleber e Emerson Eu adoro meu nome Eu gosto desse nome Tem que agradecer o papai Ok Vamos então pra próxima pergunta Pergunta número 7 Quando a gente sai para comer O que eu sempre pego? Ele gosta muito De comida Chinesa E a minha nova mania agora Coreana Que você também gosta Adorei gente Ele pede os pratos dele Sem pimenta E eu já peço Os meus pratos Com um pouco de pimenta Porque eu gosto O Emerson gosta De qualquer coisa De qualquer comida Ele não é fã Muito de lanche Ele não gosta Muito de mac Essas coisas Ele não gosta Ah é Falou tudo Quando a gente fala assim Ah vamos Vamos no mac E ele já torce o nariz Ele não gosta Tá respondido? Vamos lá então Pra próxima pergunta Pergunta número 8 Diga alguma coisa Que você gostaria Que eu fizesse Eu sei que eu gostaria Que ele fizesse Mas ele não vai fazer Pegasse Fosse lá no quarto dele Pegasse uma bala Bem grande Colocasse toda a roupa dele Todos os pertences dele Tudo que ele tem E fosse embora Comigo pro Brasil Volta pra visitar Tá bom E eu venho aqui Pra visitar Então tá bom Tá vendo? Então tá bom Então vamos lá Pra próxima pergunta Pergunta número 9 O que eu faço Que te incomoda? Eu acho que nada É porque eu tenho que aceitar Tudo que ele faz Eu não sou Pessoa chata Eu não sou assim Pessoa que fica pegando no pé Então É o que ele faz Ele é dono da vida dele Ele faz o que ele quer Ela não pega no pé Porque ela tá do outro lado do mundo Mas ela liga o Skype Ai não Mas eu Não Eu sou chata Não Gente Eu como mãe Eu vou te falar Se o Emerson aqui na Austrália E o Kleber lá do meu lado Se eu fico dois dias Ou das minhas netas Ou das coisas Dois dias sem ter notícia Eu entro em parafuso Eu nem que eu Eu falo pro Emerson Emerson pelo amor de Deus Ao menos deixa lá Ou no Face Ou no Skype Ou em qualquer lugar Mãe Está tudo bem Só isso que eu quero saber Então que te incomoda isso Quando eu não dou notícia É que ele não me dá notícia Então é isso daí Próxima pergunta Última Pergunta número 10 Diga alguma coisa que eu sou obcecado Ah O Emerson quando ele começou a entender as coisas Começou porque desde pequenininho ele mexe com esses negócios de eletrônico Na época dele não se existia o que se existe hoje Mas tinha Atari Tinha filmadora Tinha filmadora Computador Que era aquele estrambolhão Era tudo TV com controle remoto É TV com controle remoto Vídeo Cacete Vídeo Gente O Emerson tem uma tara Tem uma paixão Ele adora Ele é vidrado nessas coisas de tecnologia Que a gente Eu fico irritada E o Emerson gosta de mexer com negócio de televisão Negócio de vídeo Negócio Por isso que ele fica um pouco bravo Que eu não sou coisa Eu acho ele assim Fora do normal pra essas coisas Ele gosta Ele tem paixão Se ele pudesse Ele não dormia de ficar mexendo nessas coisas Eu entro Tá o Emerson mexendo em alguma coisa Eu entro Tá ele fazendo vídeo Eu vejo Ele tá vendo coisa na televisão Ele é o tempo todo Aparelhos Mas é por isso que eu fui trabalhar com televisão É Desde o começo Ele começou a trabalhar com televisão Que é a paixão dele Então ele é apaixonado Ele é a mania dele É tecnologia Televisão Internet Agora Foi abrir no prisma Tudo É Mas então é isso A gente para por aqui A gente espera que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo E com certeza mais vídeos com essa lindona aqui Que a gente se ama muito Então é isso Namastê Namastê A gente se ama sempre a audiência Eu per Occotomia A gente se ama muito A genteана Universidade Realize A gente me vê neue Uma pessoa Uma pessoa Ser namora Tchau.